Em relação ao jogo da minha vida, o jogo que eu escolhi foi o meu primeiro jogo enquanto sénior, quando eu tinha 16 anos. Fiz esse meu primeiro jogo no Sporting da Cuvilhá, curiosamente na cidade onde vivo agora, que é na Pauva de Varzim, foi um Varzim Sporting da Cuvilhá, e escolhi esse jogo porque foi o jogo especial, foi o jogo em que tudo começou há 16 anos atrás, e por isso escolho esse jogo como sendo o jogo da minha vida.